Salve galera ligada no canal, começando mais um vídeo, vídeo tão rápido rapaziada, daquele jeito, eita, vou sujar a moto toda, no vídeo de hoje, tô indo buscar a Jamile na escola, primeira vez que eu vou buscar ela de start, ela deve achar que eu vou na XRE, bora filmar a reação dela, tô atrasado, hoje é um dia que eu tenho muita coisa pra resolver, e acordei tarde, acordei 10 horas, tenho bastante coisa pra resolver, vou buscar a Jamile no colégio que a gente vai gravar umas coisas aí pro Instagram, divulgação, e ela vai me ajudar, e hoje vai ter leilão, tô querendo ir pro leilão, leilão de motos, quero gravar pro canal, de tarde eu quero chegar lá, rapaziada, já deixa o like no vídeo pra fortalecer o canal, é muito importante, olha pra quem não sabe, aqui é o presídio, olha a altura do muro do presídio, e tem gente que pula daí né, foge, escapa, olha a altura, deve ter uns 5 metros, uns 5 metros de altura, eu vim por aqui, eu vim por aqui, cortando caminho, porque eu tô atrasado, entendeu, ela sai 11h30, ela não sabe que eu vou na start, agora é 11h20, só que as vezes, a escola libera mais cedo, entendeu, bora ver se o pessoal já saiu, bora ver se o pessoal já saiu, ou se ela vai sair só 11h30, faltam 10 minutos, acho que não saiu ainda não, tá aqui fora os ônibus, os alunos saem, entram no ônibus e, e levam os alunos pra casa, 3 ônibus da escola aqui, não saiu ainda, vou esperar, aqui na calçada, bora passar a moto, e ai meu filho, tranquilo, cadê a XR é, foi, e a XR é, cadê, aguardado, aí tu tá com essa daí também né, é o que tá desmontado, foi, só pra sujar a moto, ó, vou esperar ali, por ali, pelo cantinho ali que eu tô gravando, viu, eu tô gravando aqui, eu vou, vou esperar aqui, quando eu vim buscar ela, ela não gosta, que eu espere aqui na frente do colégio, porque ela tem vergonha, ela pede pra eu esperar lá na esquina, só de ruim vou esperar aqui, na porta da escola, eu também tenho vergonha né, mas, quero gravar de perto ela saindo, ela vai ficar com vergonha, a reação dela não vai ser, ah, veio de start, sabe o que eu vou fazer, vou deixar ela ir pilotando a start, ela sempre me pede pra andar, eu não deixo, deixei uma vez só, mas aqui pro canal eu nunca gravei ela pilotando a start, e eu vou deixar agora, tá bom, ela vai gravando, vou dar meu capacete pra ela, e ela vai gravando, ó, só pra sujar a moto, só pra sujar a moto, e eu acho que dava tempo, eu ter vindo pela BR, pra não vir por esse caminho, entendeu, tava pra ter vindo pela BR, vai tocar daqui a 5 minutos, é, acho que a hora tá errada, tá errada a hora do meu celular, daqui a 5 minutos, 3 minutos vai tocar, beleza, pra aguardar, vou entrar no ônibus escolar aqui, pra conhecer, vou entrar no ônibus, eu, tô doido, pode entrar aqui, pode, só pra conhecer, do nada, entrei no ônibus, ó, Tocou o alarme, a sirene, né, vai sair agora, Esperar aqui, ela vai ficar morrendo de vergonha, Bora! E aí, beleza? Tranquilo, Tem, tem aqui. E aí, beleza? Vai, valeu. Se eu demoro mais um pouco, Se eu demoro mais um pouco, eu tô dentro, dentro do ônibus escolar. Cadê ela? Eu esperei aqui, pra te fazer passar vergonha, viu? Esperei aqui, pra te fazer passar vergonha. Leandro, bora, o que foi? Cadê o escape da moto? Tá aí, o escape tá aí, né? Bora, Leandro. Eu entrei no ônibus, eu? Mentira! Eu entrei no ônibus, tava lá dentro. Eu entrei no ônibus, eu entrei no ônibus, eu te vi feia, Leandro. Foi, briga? Briga. De quem? Dormi no ônibus. E aí, pai? Eu te vi feia, meu filho, na hora do recreio. Tu gravou? Não. Tu não gravou a pé? Não, eu tava merendando, arroz que falam de calcicha. Toma, tu vai me levando, viu? Sério? Vai me levando de start. Segura aí, vai. Vai. Ó, tu vai gravando aqui, viu, com o capacete. Ai, eu vou me achar, ó. Vai, toma. Todo mundo é fora, né? Botei pra gravar. Tá todo mundo olhando. Tá todo mundo olhando, eu fiquei aqui pro pessoal olhar mesmo. Toma. Não, não é, André? Que vergonha. Toma. Meu Deus do céu. Se eles pegam aqui uma thumbnail massa, acho que tá pegando. Bateu na câmera? Não, mas tá normal. Tá normal, ele tá gravando já, vai. Cuida. Aminete, conhece ela aí, é? Só olhando. Não conhece, é? Só olhando, tá ficando aí. Vamos embora, Leandro. Vai, sobe na moto. Tô, eu tô com vergonha. Vai. Vergonha de quê? Vergonha é matar e roubar. Calma a boca, Leandro. Ai, bati aqui na câmera. Bateu na câmera? Bati. Vamos mostrar normal. Tá normal? Tá normal, ele tá gravando já, vai. Hum, pega aí. Aminete, conhece ela aí, é? Quem? Ah, conhece. Vamos embora, Leandro. Olha, eu tô com vergonha. Bora. Vai, agora tá tudo, viu? Vai, sabe, subiu? Por que a caminha tá olhando pra mim? Será que ela calçota? Por que a caminha tá olhando ali pra mim? Ah, pronto? Não. Visa. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Meu Deus. Ui. Uuuuuh. Que vergonha, Leandro. Leandro, eu vou te matar Não acredito que tu fez isso não, Leandro Eita, saí do colégio de start Ai, ai, eu fico me achando, né? Não é por nada não, mas Dá tempo aqui, dá Olha aí, olha aí, Leandro Caramba, vai passar de nós, ó Eu vou lá, ficar Ai, ai, galera Eu tô com muita vergonha Todo mundo fica olhando E o pessoal conhece o Leandro Aí amanhã eles vão ficar só falando na escola Eu tô vendo já Leandro, é muita coragem tua, né, Leandro? É muita coragem tua, viu? Ih, porque eu gosto de me buscar E eu vou ficar bem na porta do colégio, Leandro Não, Leandro, não acredito não Tu gosta de me ver, passa vergonha, né? Leandro, tu gosta de me ver, passa a vergonha Ainda bem que quando eu saí Tu não tava mais dentro do ônibus, viu? Sei não, viu, Leandro? Ai, ai Os meninos ficam só falando assim, ó Oi, ela anda que grava com o Leandro, não sei o que Aí quando tu vai me buscar Aí que eles vão falar mesmo Ai, ai, viu? Meu Deus Primeira vez, né? Que milagre é esse? Que tu deixou Eu ainda saí lá, eu não aprendi todo mundo Porque o pessoal fica duvidando Que eu sei andar de moto direito Mas tô aí, meu filho Eu sei andar, viu? Passar aqui dentro Meu Deus, é muito bom Qual? Ei, Leandro, deixa eu ir de estágio, por favor De estágio pro colégio? Eu quero muito ir Verdade, Leandro Você não tá te batendo os horários Mas vai dar certo Ai, Leandro, eu quero ir Eu quero ir de estágio Meu Deus Mas eu acho que eu não consigo Olha o peso Tipo assim, porque ela é muito pesada E tu vê que ali é bem estreitinho pra sair Ali no portão da escola Ai, Leandro, eu tenho medo Se eu cair na frente de todo mundo, hein? Deus me livre Mas galera Deixa muito, muito, muito like Comenta aí bem muito Pro Leandro deixar Ele falou Não tem mais volta Vai ter que deixar De qualquer jeito É muito bom Muito boa Mas já não é moto nova Aham Tipo assim A moto nova E sei lá Parece que você acelera a moto E anda bem rapidão Caramba Nem viu o caminho ainda, Leandro Caralho Obrigado por ter deixado É muita coragem a sua Eu admiro a sua coragem Confio em você Confio mesmo Eu tô derrubando a XRE Confio A XRE é mais pesada Verdade Mas a Start Eu sinto que ela é Tipo assim Bem mais leve E mais de boa Eu tenho mais confiante Entendeu? Em dobrar Em tudo Eu fico aí mais nervosa Ali na escala Por causa que tá Todo mundo olhando E tipo Se eu estancar Alguma coisa assim O pessoal vai rir Entendeu? Mas a Start Ela é muito de boa A XRE Ela ainda acha Mais complicada Mas a Start É muito de boa De andar Sério A Maria Eu amo Eu amei Pode me buscar Mais vezes Viu? Ou então Deixar eu ir nela Rapaziada Acabei de chegar em casa Ela tá com raiva Porque eu fui pegar ela na escola Tu ainda é criança Tu ainda é criança Jamile Não Tu é pequena Tem que te buscar na escola Vou falar com teus amigos Vou falar com teus amigos Todo mundo vai ficar falando Amanhã Ela fica com vergonha Quando eu vou buscar ela no colégio Pensei que ela ia estancar A moto lá em frente Ok Todo mundo fica Olha Fica vendo assim Fale Meu Deus A gente sabe Nem andar de ver Porque eu tava toda dura Assim Galera Deixa o like no vídeo Pra fortalecer o canal Mais um dia Buscando A Jamile E como eu falei pra vocês Não tô devendo o vídeo Ela é em de XRE Sozinha Não vai me buscar Por favor Ah tu quer ir sozinha 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 tu quer ir De XRE Eu quero Mas que você vai me buscar Eu não quero não Ela quer ir de start também Oh start A start tá aqui Ela quer ir de start também Quero Mas não quer que eu vá Por quê? Porque não pode Eu sou grande Só porque eu fico lá na frente Na frente de todo mundo Aí todo mundo fica rindo de mim Meu Deus Galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo Pra fortalecer o canal Se inscreve Se não for inscrito Deixa o comentário aí abaixo Se vocês gostam Quando eu gravo com a Jamile Então comenta bastante aí Pra eu trazer mais vídeos Como esse Não comenta pra ele me buscar na escola Não comenta Comenta pra eu buscar ela Com a start Só o cano O quê? Comenta aí bastante Negativo Comenta não Se comentar esse vídeo Tem que comentar Uma trollagem com a start também Sai daí doida Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu e fui Tchau 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 Tchau